CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Você sabe qual é o nome do único presidente do Brasil que nasceu em Campo Grande? A CBN foi às ruas e fez essa pergunta para a população. A maioria das pessoas não sabia a resposta. Você ainda sabe o nome do único presidente que nasceu aqui em Campo Grande? Getúlio Vargas? Não. Não sei. Perto ali. Quer chutar mais algum nome? Não. Só saiu desse mesmo. Jânio Quadros. Ah, eu não sabia. Você sabe o nome do único presidente que nasceu aqui em Campo Grande? Jânio Quadros. Passou pela sua cabeça, é isso? Passou. Passou Jânio Quadros, mas não imaginei que era lá daqui. Foi o único presidente que nasceu aqui em Campo Grande? Não. Arrisca chutar o nome de algum presidente? Não. Não há risco, porque eu também não sei. Até hoje eu não sei. É o da Vassourinha, que ele fez uma música para varrer a corrupção, varre, varre. Já era... Não, não. Vai varrendo com a vassourinha, mas assim. E que proibiu os biquínis também. Jânio Quadros. Isso, Jânio Quadros. Nossa. O presidente que prometeu acabar com a corrupção durante a campanha, proibiu o biquíni na praia e com interesses econômicos se aproximou da União Soviética. Eu estou falando de Jânio Quadros, que nasceu aqui em Campo Grande, quando a cidade morena ainda fazia parte de Mato Grosso, ainda éramos Estado Uno. A Ingrid Rocha preparou uma reportagem especial sobre o tema e você confere agora. Campo Grandense, Jânio Quadros nasceu no dia 25 de janeiro de 1917 e construiu uma carreira política considerada meteórica pelos pesquisadores. Da cidade morena, foi embora ainda criança. Passou anos no Paraná e, por fim, se mudou para São Paulo. Em sua campanha à presidência da República, propôs acabar com a corrupção no país com a música Varre, Varre, Vassourinha. Em 1960, durante a apuração dos votos, Jânio veio para Campo Grande e ficou em uma fazenda. Eleito, o Campo Grandense tomou posse em janeiro de 1961. O governo de Jânio foi marcado por uma política contraditória, segundo a historiadora Lenir Gomes. A questão é que o Jânio Quadros, ele tinha posições muito polêmicas e contraditórias, né? Tanto é que internamente ele tinha algumas medidas bastante conservadoras, né? Conservadoras e desnecessárias, né? Ações muito voltadas para o moralismo, né? Então, por exemplo, proibição de biquíni na praia, né? Esse tipo de coisa é muito alinhado ao conservadorismo. A questão é que, em termos de política externa, ele tentou ter uma política externa um pouco mais independente, né? Então, ele, a proposta era, por exemplo, manter relações diplomáticas, né? Mais tranquilas com a União Soviética, né? E isso mostrava, assim, um desalinhamento aos Estados Unidos, porque até então o Brasil sempre esteve alinhado aos Estados Unidos, né? Econômica e politicamente. E o lado extremamente moralista de Jânio Quadros também é apontado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar. Ele era extremamente polêmico no campo, não diríamos campo das leis, né? No campo da justiça, mas no campo da moral, né? Ele, uma pessoa que se alvorou, né? Defensor aí de alguns costumes que julgava mais apropriados, se mostrando extremamente moralista de um aspecto, enquanto era liberal, né? Nessa política, na questão política, por exemplo, é bastante liberal. Então, ele era um acampo, né? De certa forma. O presidente não tinha apoio no Congresso e, em uma possível manobra política, renunciou. Ele tenta fazer uma manobra política, né? Hoje, os historiadores entendem que a manobra dele foi tentar renunciar na esperança de que as pessoas clamassem para que ele continuasse no poder, na esperança que houvesse um clamor popular para que ele continuasse no poder e aí ele assumiria com mais poderes políticos, com uma maior base de sustentação política. Só que isso não aconteceu. Longe das polêmicas, Jânio Quadros escreveu livros e um dicionário da língua portuguesa e tinha muito conhecimento do idioma, segundo o ex-secretário particular de Jânio, Vitor Eugênio. Primeiro lugar, o homem que mais conhecia a língua portuguesa, incapaz de cometer o erro falando e escrevendo. Deixou o dicionário da língua, deixou o curso da língua em seis volumes. Deixou, na década de setenta, a história do povo brasileiro e aí ele fez em parceria com Afonso Arino, família da justiça dele. Você vê a capacidade intelectual, inclusive. Orador brilhante, ninguém aguentava um debate com Jânio Quadros. Jânio Quadros faleceu em fevereiro de mil novecentos e noventa e dois. E para quem o conheceu ou conheceu a história dele, ainda há espaço para homenagens a este político em Campo Grande. Por exemplo, 95% da cidade não sabe que nasceu aqui. Isso é uma coisa importante. Eu estimo em 90%, 95%. Não sabe que Jânio Quadros nasceu aqui. Eu acho que a sua história deveria ser mais difundida nas escolas, na política. Nós vemos aí que ninguém, enquanto nós vemos outros estados da integração, políticos de menor expressão nacional, que são extremamente louvados. Eles estão em uma forma, uma falha muito grande da nossa sociedade. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da república, vote em Jânio Quadros. De Campo Grande, Ingrid Rocha. E essa foi a nossa reportagem especial preparada para esse mês. Durante, né, todo mês de agosto, a gente vai trazer aqui entrevistas, reportagens, entradas ao vivo também. A reportagem desta semana acaba de ser exibida aí para vocês, feita pela Ingrid Rocha, que inclusive está aqui na bancada para a gente continuar falando disso, né, Ingrid? Porque o assunto rende. Com certeza, Dani. Também já quero agradecer porque a Isa foi às ruas, conseguiu ouvir a população para saber se as pessoas sabiam ou não que ele tinha nascido aqui em Campo Grande. E um dos pontos que chamam a atenção quando a gente fala sobre a renúncia do Jânio Quadros, diversos pontos, na verdade, chamam a atenção, mas um dos pontos que ficam, uma pergunta que acaba ficando é, será que se ele não tivesse renunciado, tivesse continuado na presidência do Brasil, teria ocorrido a intervenção militar? Eu perguntei isso à professora de História, Lenir Gomes, e essa foi a resposta dela. É difícil a gente dizer isso, né, porque em história não tem muito como a gente falar em si, né, porque é claro que toda a situação da renúncia do Jânio trouxe uma instabilidade política ainda maior, mas o Brasil sempre viveu sob essa ameaça de um golpe militar, de intervenções militares, assim, isso não foi um algo inédito na história da democracia brasileira, então, assim, essas tentativas de interferência militar, elas já não davam o Brasil há bastante tempo, mas é claro que o fato dele ter renunciado gerou uma instabilidade política ainda maior. E essa mesma pergunta eu fiz ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar, ele também apontou essa questão de que se ele tivesse ficado no governo, a gente teria uma estabilidade, então, talvez, bem, assim, não dá pra dizer que realmente não iria acontecer, mas teríamos mais estabilidade e aí ele também deu a opinião dele sobre o assunto. Se ele não tivesse renunciado, a nossa realidade seria bem diferente. Teríamos prosseguido no processo político, talvez, vamos chamar assim, aqueles representantes mais... que até conquistado aí as suas vitórias, né, assim, no ar num processo democrático de então. Mas isso é mera especulação. Realmente eu acho muito difícil qualquer pessoa sensata, né, dizer taxativamente que seria diferente, não sei. Agora que a sua renúncia levou ao Estado que depois, em povo de 64, isso é imedicável, né, já é imedicável. E, Dani, coincidência ou não, o Jânio Quadros, além de ter nascido aqui em Campo Grande, ter estado aqui durante a apuração dos votos, na eleição em que ele se candidatou a presidente, ele também renunciou à presidência da República um dia antes do aniversário de Campo Grande. Então, o aniversário de Campo Grande é no dia 26 de agosto e o Jânio renuncia no dia 25 de agosto de 1961, mais uma coincidência de Jânio com Campo Grande. Então, no próximo dia 25 de agosto, são 60 anos da renúncia de Jânio Quadros. Com certeza, uma figura importante na história do Brasil e que fica aí a nossa também a nossa homenagem, de certa forma, a Jânio Quadros aqui na CBN. Com certeza, a casa onde ele nasceu fica ali na região central de Campo Grande, na rua 14 de julho. Ingrid Rocha, muito obrigada, viu, por todo esse levantamento, essa reportagem especial que foi preparada com tanto carinho, para mostrar um pouquinho aí da história dessa personalidade, dessa figura política, polêmica, mas que teve com certeza uma importância para o Brasil e que nasceu, então, aqui em Campo Grande. Obrigada, Dani, um ótimo dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Acima das expectativas.